Alô você! No próximo sábado, você tem um encontro marcado comigo! É isso mesmo! A partir das 16 horas, tá na net? É sucesso! Onde você irá curtir as melhores músicas de ontem e de hoje, selecionadas especialmente para você! É isso mesmo! Além de muitas brincadeiras, você vai se divertir à vontade juntinho comigo! Das 16 às 18 horas! Estreia neste sábado! Pananete é sucesso! Sábado, dia 27 de maio de 2023! E você não pode ficar de fora! Conto com a sua audiência! Tchau! Até lá!